Lançou Edu, tabelou com Pelé, do sensacional, primeiro gol do Santos espetacular, Edu Santos 1 a 0. Edu, Pelé, Edu, grande bola, daí o segundo gol sensacional, Edu, Santos 2 a 0 e o gênio de Pelé funcionando mais uma vez, parece que essa dupla diária vai dar certo na equipe do Santos. Cuidado com a desidratação, dê a seus filhos somente água filtrada e fervida e é o primeiro sintoma da doença, procure o posto de saúde mais próximo de sua casa. Beleza de bola e Jader levou, arqueiro, olha o terceiro gol, aí! Jader, Santos 3 a 0, esporte e cultura! Jader, Santos 3 a 0, esporte e cultura! Ficou com o Edu! Léo, atenção! Tá aí o quarto gol do jogo! Santos, Léo, número 5, 4 a 0 diante do Vasco, esporte e cultura! Tá aí o quarto gol do jogo!